A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Induméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, Gente de toda parte acorre a Jesus. Pode até acontecer que nos nossos dias, ou em qualquer época da vida da igreja, por causa dos nossos limites, Às vezes da nossa prática religiosa não bem fundamentada, pode acontecer que nós impeçamos o contato das pessoas com Jesus Cristo. No entanto, quem é tocado pelo seu olhar, pela sua presença, pela sua graça, de uma forma ou de outra, acaba experimentando uma transformação profunda em sua existência. Mas é necessário que aconteça este encontro pessoal com Jesus Cristo. Sem isso, nós perdemos totalmente o rumo em nossa vida. Nós queremos efetivamente pedir a nosso Senhor que nos conceda esta graça. A graça de um encontro pessoal com Ele. E no encontro pessoal com o nosso Senhor, nós experimentaremos a transformação radical de nossa existência, na força da sua palavra, na experiência da sua graça. E aí, de todas as partes, onde quer que nós estejamos, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista do ambiente humano, nós poderemos aproximar-nos dele e experimentar continuamente o toque profundo da sua graça e do seu amor. É palavra de vida eterna.